Poucas vezes na história catarinense a gente viu no âmbito político uma mudança no clima e no jogo em tão pouco tempo. A gente estava aqui, sexta-feira, aqui na Assembleia Legislativa, o Tribunal do Julgamento do Impeachment decidindo se Moisés e Daniela cairiam, seriam afastados para responder ao crime de responsabilidade pela equiparação acelerada dos procuradores. O clima na Assembleia era todo muito coeso pela deposição de ambos. E aí aconteceu aquela surpresa do voto do sargento Lima, deputado do sargento estadual, que fatiou seu voto, livrou Daniela Rainer a vice e no final ela acabou sobrevivendo. Moisés foi afastado, seis votos a cinco e ela sobreviveu no voto de desempate do presidente do Tribunal Ricardo Reisler. Isso criou uma mudança tamanha no cenário político porque a Assembleia Legislativa entendeu que foi traída. Naquele movimento, naquele movimento do sargento Lima, de que houve uma quebra de acordo. E aí a gente tem esse cenário completamente novo. Hoje na Assembleia Legislativa, todas as leituras, todas as conversas, todas as articulações, inclusive, são para que Moisés volte ao cargo o mais rápido possível. E isso a gente viu justamente hoje, terça-feira, com a votação aqui dos cinco nomes que vão participar do segundo Tribunal do Impeachment, aquele que julga o caso dos respiradores. E ao contrário daquela primeira votação, da composição do primeiro Tribunal do Impeachment, em que toda a articulação fora para impedir que Moisés tivesse sequer um voto lá dentro, uma pessoa, um deputado que pudesse mudar o voto para que ele fosse um grupo muito coeso, mais oposicionista possível e foram assim escolhidos os cinco membros. Dessa vez não. Dessa vez é um time muito mais leve, muito menos oposicionista. Os principais partidos de oposição, que são o PSD, o PL e os bolsonaristas do PSL, estão fora da comissão. Uma comissão muito mais leve, digamos assim, com o Waldir Cobalcini do MTB, com o Lércio Schuster do PSB, com o Marcos Vieira do PSDB e com dois nomes que podem muito bem ser votos de Moisés. Porque Zé Milton Schaeffer do PP integrou a bancada governista durante praticamente todo o governo Moisés e Fabiano da Luz do PT representaria o interesse do partido de não ter no governo Daniela Reiner uma governadora bolsonarista, digamos assim. Então o jogo aqui mudou. E ao mesmo tempo que ao final da votação, minutos depois da votação, chegou a informação de que a Polícia Federal terminou a sua análise sobre a participação de Carlos Moisés na questão dos respiradores, objeto desse impeachment, e concluiu que ele não tem participação. Isso vai fazer com que a possibilidade até de quem votou a favor da abertura do processo de impeachment ou participou da CPI dos respiradores, caso do Waldir Cobalcini, possa inclusive fazer uma reavaliação da sua postura sem parecer contraditório. Então, no momento de tantas más notícias que Moisés vivia, no dia em que Daniela Reiner tomou posse como governadora interina, no primeiro dia do seu afastamento, ele tem uma coleção de boas notícias, mas como ele não tinha há muito tempo. E a gente chega a uma constatação muito interessante com base nisso. Parece que a sorte de Moisés, aquela que levou o desconhecido a ser eleito governador de Santa Catarina na carona de Jair Bolsonaro, com 71% dos votos, a sorte que parecia que havia abandonado desde o início da pandemia, parece estar voltando. E a gente vê que Moisés parece ter chegado ao fundo do poço e lá ter encontrado petróleo. Essa é a sensação que passa esse momento da política catarinense. E aí E aí E aí E aí